Alta velocidade, embriaguez ao volante, direção irresponsável. É que na bola do Coroa a gente sempre vê, é o condutor que está na mão da direita, que vai seguir no sentido do fã e acaba vindo para a esquerda, fazendo o assinante, entendeu? Sinalizar, buzina, carro grande passando aqui nessa zona leste, então carro grande passando por cima dessas pistas pequenas, moto e desembestada passando por todo lado, é uma loucura. Em Manaus, 143 pessoas perderam a vida por imprudência e desrespeito às leis de trânsito em oito meses. Isso assusta. Esse número é maior se comparado aos casos de câncer de colo de útero, que no mesmo período registrou 138 mortes. A Avenida Altais Mirim, onde a gente está agora, é campeã em acidentes de trânsito. De janeiro a agosto deste ano, cinco pessoas morreram acidentadas aqui na via. A maioria estava em motocicletas. O dado é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que identificou as avenidas com o maior número de acidentes fatais até o mês 8. Depois da Avenida Altais Mirim, em segundo lugar ficou a Avenida Cosme Ferreira, no São José, coroado, com cinco mortes. Em terceiro, a Avenida Efigênio Salles, Adrianópolis. Em quarto, a Avenida Itaúba, Cidade de Deus. E em quinto, a Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra. Especialista de trânsito fala o que tem causado tantos acidentes. A frota de veículos em Manaus, por exemplo, é de cerca de 840 mil veículos, contra 700 mil pessoas habilitadas aproximadamente, segundo informações disponíveis do CONTRAN. A falta de fiscalização eletrônica e de agentes aumenta o problema. São 300 agentes de trânsito para cobrir a cidade inteira. Quantos são habilitados? Motoristas que dirigem já com a carteira vencida. Então, são dados estatísticos que isso são fatores que geram acidente e, consequentemente, vítimas fatais. O especialista diz que a situação pode ficar ainda pior em 10 anos se o transporte público continuar precário. Antes da pandemia, mais de mil ônibus convencionais circulavam nas ruas. Hoje, o número de veículos não chega a 900, segundo dados do próprio Instituto. Muita gente tem buscado carros de aplicativo. Seja controle modal, o mais importante é a qualidade. É assim em qualquer lugar do mundo. Por enquanto, a Prefeitura de Manaus anunciou a compra de 40 ônibus, 30 intermediários e 10 elétricos. O intermediário, em fase de teste, terá capacidade para transportar 100 pessoas. O projeto básico para a contratação de radares eletrônicos também já foi autorizado, mas ainda não tem data para lançamento. Até lá, o órgão tenta educar com blitz. Os condutores devem ter responsabilidade ao dirigir, evitar transgredir as regras, realmente não utilizar o aparelho celular, obedecer as leis de trânsito, os limites de velocidade, parar na faixa de pedestre, respeitar o ciclista. Quem tem carro admite que não utiliza o transporte por causa das condições precárias do serviço. Atrasos, assaltos, panes mecânicas atrapalham o ir e vir de muita gente. Por isso, as pessoas que têm recursos preferem o veículo próprio. Hoje, pelo preço que a gasolina está, poderia até ter escado, mas com falta de horário, imprudência e tudo mais, principalmente os motoristas são muito mal educados, não tem como deixar o automóvel andar de coletivo.